Como trabalhar no picape? É uma dúvida que provavelmente você tem porque você clicou nesse vídeo. Hoje eu vou ensinar uma forma muito boa e no final ainda tem uma dica extra. Primeiro de tudo você precisa chegar no lugar que trabalha, que é o armazém. E clica nesse telefone aqui. Aí vai ter os trabalhos. Tem quatro lugares diferentes que dá para entregar. Se você está começando no picape agora, você só vai conseguir entregar coisas da loja. Todos os lugares estão no mapa, então é só você procurar. No caso, a loja fica aqui embaixo. Para anotar um pedido, você clica no símbolo da loja. Anotar um pedido. No caso tem três galões aqui, mas eu vou pegar só um. E quando você chega no lugar que é a loja, você pega os galões e coloca nos espaços que está mostrando. Lembrando que se faltar algum item, não vai dar para ganhar dinheiro com isso. Mas aí tem uma coisa que muita gente esquece de fazer. No canto esquerdo, superior, tem uma opção de ver anúncios. Essa opção é grátis. E quando você clica, passa um anúncio normalmente de 30 minutos. E você consegue ganhar 100 rublos, que é o dinheiro do jogo. E algumas vezes isso é até mais do que o dinheiro da entrega. Se você, toda vez que você fizer uma entrega, você clicar nesse botão, então você vai estar ganhando às vezes o dobro. Ou melhor, você nem precisa fazer entrega. Você pode ficar aqui de casa e clicar no botão é grátis. Simplesmente isso.